Esse ato agora que teve, que foi um fiasco, porque eles pretendiam ter 200, 300 mil pessoas, não conseguiram, segundo informações tem 50 mil, mesmo assim é muita gente indo lá sem saber o que está fazendo, sem saber as propostas que tem, o objetivo é um ficar xingando o outro, xingar os políticos, xingar o poder judiciário e tudo mais, e dizer que Bolsonaro continua infringindo a lei, ele continua, desde agosto, é lógico, ele não tem postado, está com medo de ser preso, então ele tem evitado atacar os ministros pelo Tribunal Federal, mas no final ele fala, e esse ato aí feito por Malafaia, que é um também que quer ser preso a todo custo, porque ele quer virar um marte desses movimentos, então é um absurdo a gente ficar normalizando essas atitudes. Bolsonaro continua solto, livre, tranquilo, para fazer essas barbaridades, a gente vê aí o Brasil acontecendo coisas criminosas que estão sendo investigadas com a questão das queimadas, coisa que nunca foi tão normal, mas parece que como o governo Bolsonaro era liberado as queimadas, ele não fazia nada, a gente teve aquele fumaceiro em São Paulo, a gente lembra disso, não só em São Paulo, como em outras regiões, está começando a acontecer de novo, e a gente percebe, como falei aqui, que foram criminosos essas queimadas, até porque aconteceram tudo ao mesmo tempo, e continua acontecendo, e o governo tem que dar conta disso com a Polícia Federal, com o Exército, com tudo mais, tem que investigar e pegar os criminosos que estão fazendo isso. E com relação a Bolsonaro, é incitação de novo a golpe, é incitação a fazer impeachment dos ministros do STF, e assim, se normalizou esses absurdos, a gente não pode permitir que isso aconteça, assim como não pode permitir que se normalize a violência, o que estamos vendo lá na faixa de Gaza, crianças sendo mortas, idosos sendo mortas, mulheres sendo mortas, mais de 40 mil pessoas mortas, e o mundo vendo esse genocídio, nada faz. E aqui no Brasil, parecem achar graça, inclusive aí no futuro, talvez, substituto do bolsonarismo, porque o que a gente percebe, como as manifestações estão minguando, é que o velho bolsonarismo está cansando, ninguém aguenta mais aquele discurso choramingoso de Bolsonaro, o que ele tanto falava, né, de mimimi, é o que ele mais faz. E aí um outro aí, que é candidato a prefeito de São Paulo, que é ex-coach, que consegue ludibriar as pessoas através de uma boa fala, de um bom discurso, de coisas muito bem elaboradas, mas que no fundo é um pastel de vento, não tem proposta, não tem nada, é aquele discurso meritocrático que você não consegue, é porque você não se esforçou o suficiente, e é um discurso muito perigoso. E aí a gente não sabe se eles fazem jogo de cena, se eles estão disputando, até porque ele foi impedido de falar nesse ato bolsonarista, apesar de ser um bolsonarista convicto, se fazem jogo de cena ou se há uma disputa de poder dentro deles. Mas o que tem que resumir aqui é que a justiça tem que ser feita. Não dá para aceitar que eles fiquem fazendo ato incitando violência contra ministros do STF ou violência contra qualquer que seja, qualquer pessoa. Porque eles fazem esse tipo de discurso, né, nós e os outros, se não está com nós, está contra nós, e aí eles atacam. Tanto é que os ministros do STF foram, né, orientados a não sair de casa no 7 de setembro. É um absurdo. Por isso, gente, fiquemos atentos e que a justiça trabalhe mais depressa, que o Procurador-Geral da República provoque o Supremo Tribunal Federal e faça as coisas acontecerem. Não dá para deixar essas pessoas fazendo o que bem entendem. E aí